Oração poderosa de São Miguel Arcanjo contra o mal Décimo nono dia de oração Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada Não permita que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Instante e humildemente vos pedimos Que Deus sobre ele impere E vós, príncipe da milícia celeste Com esse poder divino Precipitai no inferno A Satanás e aos outros espíritos malignos Que vagueiam pelo mundo pela perdição das almas Amém A Satanás e aos outros espíritos malignos